Já de volta são 11 horas e 42 minutos, um bom dia pra você, um bom dia cheio de alegria. Olha só, tô aqui na nossa Copa, mostrando aqui as delícias aqui da Vovó Tereza. Bolo da Vovó Tereza hoje faz parte do nosso agora premiado e pra você ligar, fácil, simples. Liga aí, 3307-39-51 ou 3307-39-52 aqui diante de mim, essas delícias. Mas agora vamos mudar o assunto porque vai ter esporte, né? O esporte toda quinta, sabe onde? No pódio, roda a vinheta. Olá, amigo torcedor, no ar o pódio. Neste momento você está no pódio, vamos ver a hora agora então em Manaus, 11 horas e 43 minutos. E a gente vai falar de futebol agora, o Nacional recebeu mais dois reforços para esta temporada. Dois atacantes, na verdade, o Nonato e o Malaquias. A gente vai conferir agora o que aconteceu lá no CT Barbosa Filho. Os dois novos jogadores do Leão da Vila defendem pela primeira vez um clube do norte do país. E eles sabem que a responsabilidade é grande, levar o Nasa a mais um título amazonense e ao acesso à Série C. Nonato tem 36 anos e iniciou a carreira no Bahia. E também teve passagens fora do país, na Coreia do Sul e Japão. E virou ídolo com mais de 125 gols. E logo na chegada fez uma promessa à torcida. O Nasa vai brigar por títulos. Se a bola chegar lá, cara, umas três vezes, você pode ter certeza de que uma eu empurro para dentro. Isso aí, eu trabalho para isso, trabalhei minha vida toda para isso, né. Eu não posso te afirmar quantos gols eu vou fazer. Mas você pode ter certeza que eu vou batalhar muito para fazer o máximo possível para ajudar o Nacional a subir. Jamala Kias é mais jovem. Tem 29 anos e nasceu em Salto, interior paulista. O atacante ganhou destaque em clubes de São Paulo, como Santo André, Bragantino e Guarani. Além disso, ele já trabalhou com o técnico Wagner Benazzi. Eu trabalhei com o Benazzi no Bragantino. Fomos felizes lá, o trabalho que a gente fez. Apesar de o trabalho que a gente fez lá foi para escapar do rebaixamento, mas foi um trabalho legal. Ele tentou me contratar várias vezes por onde ele passou. Infelizmente, graças a Deus, eu estava empregado. E quando ele me ligou e fez o convite, eu não pensei duas vezes para vir aqui. Vamos fazer um bom trabalho junto com todos. A diretoria do clube tem apostado na mescla de jogadores jovens com os mais experientes. Caso de Nonato e Mala Kias. Por isso, ainda nesta semana, mais dois novos jogadores devem chegar ao time. Já foram contactados esses jogadores. A gente está em uma fase de negociação para integrar esses atletas ao Nacional Futebol Clube para começar a trabalhar. O Nacional estreia na Série D no próximo dia 12 de junho, contra o Genos de Rondônia, em Porto Velho. Aí, muito bem, o Nacional se preparando para a Série D. O Lian D'Angelo está aqui conosco, comentarista, especialista em esporte. Lian D'Angelo, a vinda do Nonato para o Nacional, será que vai levar o time à Série C mesmo? Exatamente. O Nonato, os dois atacantes, na verdade, que foram apresentados, chegam aí com essa missão de trazer o Nacional para a Série C do Campeonato Brasileiro, que é uma das grandes metas do Leão da Vila Municipal, é que o Nacional vá para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, os dois jogadores chegam aí como grandes reforços do Nacional, principalmente o Nonato, um jogador artilheiro, por onde passou, e chega aí com essa missão de fazer os gols do Leão da Vila Municipal. E por falar em atacante, Mifadu, o Princesa do Solimões, Tubarão do Norte, apresentou o Leonardo, ex-atacante do Nacional, que chega aí também com a missão de trabalhar mais uma vez em prol do futebol amazonense. Ou seja, tanto o Nacional como o Princesa do Solimões chegam com reforços aí para a Série D do Campeonato Brasileiro. Tá certo. E no domingo a gente vai ter a primeira prova, né? Um amistoso do Nacional contra o Baré de Roraima. O que você espera dessa partida, William? É. Será a primeira apresentação desse novo time do Nacional, né? Então, no domingo, você, torcedor do futebol amazonense, torcedor nacionalino, tem que estar presente lá no Estádio Ismael Benigno, no Estádio da Colina, onde o Nacional estará apresentando aí o seu novo time, que estará aí brigando em fazer um bom trabalho na Série D do Campeonato Brasileiro. Vai ser uma grande prova aí do Nacional nesse jogo contra o Baré, no próximo domingo, lá no Estádio Ismael Benigno. Tá certo. A gente vai torcer para o Narsa, então, com esses reforços, ver se vai realmente para a Série C. A torcida é o desejo de todos os torcedores. Agora a gente vai falar de luta. E neste sábado, o atleta amazonense Clidson Abreu, ele vai participar do Jungle Fight, neste sábado, né? Lá em São Paulo. E esse evento, né? O vencedor desse cinturão credencia o atleta a disputar o UFC. Então, a equipe, os familiares aqui em Manaus já fecharam a rua, vão fechar a rua no sábado, né? Para assistir a luta. E a gente espera aí que o Clidson seja mais um amazonense representando a luta no UFC. Aí o Clidson, no vídeo, nas principais disputas, ele que vai defender a categoria, William D'Angelo, de 93 quilos. Ele que está treinando em Curitiba, né? Em Curitiba, exatamente. Ele está treinando em Curitiba. E um detalhe para essa luta, Mifadu, é que os dois vêm de vitórias. Exatamente. Então, vai ser uma luta especial aí para o amazonense e tomara que ele leve aí a melhor. Tá certo. E olha só, nós tivemos o ganhador da camisa, né? Da camisa oficial da seleção brasileira de Big Soccer. Está aí nas imagens agora. O diretor vai colocar. Que foi o Valmir Batista Rodrigues. Aí o ganhador da camisa. Parabéns. Muito bem. O assunto agora, então, é basquetebol. Eu vou chamar aqui o professor Aliassi e os dois convocados da seleção. Pode entrar, professor. Seja bem-vindo. Tudo bem? Opa, tudo bem? Professor, então, atualmente você é presidente da Federação de Basquetebol do Amazonas, né? E a gente está com essa competição da categoria sub-17. Fala um pouquinho para a gente dessa categoria. Bom dia a todos. Bom dia, Emy. Bom dia, William. Vice-presidente da Federação de Basquetebol. E a gente teve recentemente a categoria sub-17, que já finalizou. E a gente iniciou agora a categoria sub-15. Todo sábado, pela manhã, no Ginásio Dom Pedro. Uma competição que visa convocar os atletas para o brasileiro deles em novembro. Certo. E nós tivemos a convocação, né? Eu estou aqui me sentindo um anão perto desses dois, né? E são os dois atletas que vão representar a seleção do Amazonas, que já houve a convocação nessa competição que você mencionou, né? Isso, né? Nós tivemos a convocação sub-17, que foi da competição anterior. E aí aqui nós temos o Francisco Madi, o nosso Chico, e o Vitório Sextaro, que são dois atletas de nível já nacional, que já estão na seleção amazonense há três anos, e vão disputar esse brasileiro sub-17, que vai acontecer em Santa Catarina, em setembro. Professor Ali, o que me chama muita atenção também é a volta do público, né? A volta do torcedor nas quadras, principalmente dia de sábado pela manhã, uma iniciativa aí da federação, né? Isso. A ideia da federação é exatamente trazer a família, né, para o basquetebol. E sendo no sábado pela manhã, é mais tranquilo para os pais acompanharem. Então todos são convidados, a família e os amigos, todo sábado de manhã, das 8 às 12 horas. Temos basquete sub-15 masculino. É muito interessante, é muito legal acompanhar. E, professor Ali, sobre a questão também dos veteranos, também tem uma competição que a Federação Amazonense vem fazendo, né? E fazendo muito bem, principalmente no sábado à tarde, né? Isso. É uma competição da Associação Master, do presidente Rio do Leão. Todo sábado à tarde, né, eles participam, eles têm a competição. Inclusive agora, final de maio, eles estarão participando de uma competição nacional. E o feminino, né, da nossa amiga Deise, né, que está assistindo, eles vão defender o título brasileiro, já que elas foram campeãs no ano passado. Nossa, vamos falar com os atletas agora, né, o Vitório, né, e depois o Francisco, o Madi. Como é que foi a notícia da convocação? Bom, ah, eu fiquei muito grato e feliz pelo recebimento dessa notícia. E eu espero ajudar a equipe que a gente possa alcançar no subjetivo, que é subir para a primeira divisão. Vou falar agora com o Chico, né, o apelido. E para ti, como é que foi receber essa notícia da convocação? Você com 17 anos já está aí nas alturas, né? É uma honra participar mais uma vez dessa seleção. E que, no decorrer do tempo, a gente espera optar por uma seleção forte, que nós vamos disputar um campeonato em setembro. E nós precisamos subir de divisão e botar o basquete amazonense para ser reconhecido. Tá certo, olha, a gente deseja boa sorte a vocês. O professor presenteou o programa com uma camisa para a gente sortear. Vou pedir aqui rapidamente a camisa. Então, como é de praxe aqui no programa, né, você vai ligar, você vai passar uma mensagem para o WhatsApp do pódio, tá certo? O diretor vai colocar no ar o WhatsApp do pódio e dizendo por que você deve ganhar essa camisa. Feban, né? Isso, Federação de Basquetebol do Amazonas, filiada da Confederação Brasileira de Basquetebol. E a gente fica muito feliz e grato por esse convite. Tá certo, olha, eu só não vou ficar com essa camisa, porque realmente ela não dá em mim. Mas você participe, então, aí através do WhatsApp e a gente fica por aqui prometendo voltar na próxima segunda-feira. Até lá! Ó, são 11 horas e 52 minutos. A gente volta a falar com o Juscelio Paiva. A gente volta a falar com o Juscelio Paiva, que está lá no Viver Melhor, né, e está trazendo as dificuldades que os moradores estão vivendo lá nesse local, né? Então, o Juscelio Paiva, mais uma vez, entra aqui no Agora para trazer as dificuldades enfrentadas pelos moradores do Viver Melhor, conjunto Viver Melhor, que reclamam de segurança, questão do lixo que não está sendo recolhido e também sobre um açude que está abandonado. A gente vai saber mais aqui na tela. Muita gente ainda não conhece, mas o Viver Melhor 4, ele fica bem atrás do Hospital e Pronto Socorro Delfina Aziz e atrás da feira da Expo Agro. E também ao lado do centro de treinamento do DETRAN. E uma das reivindicações também dos moradores é com relação à falta de postos de saúde aqui dentro do conjunto. O Delfina Aziz é um pronto-socorro bem próximo, mas é difícil, segundo os moradores, conseguir uma consulta lá no local. Nós estamos com a dona Daiane. A senhora tem que se deslocar para outros pontos. Muitas vezes está com a filhinha doente, dona Daiane. Olha, minha filha com dois meses, como tem muito foco de dengue, ela pegou dengue aqui. Eu tenho que me deslocar lá para perto do Emoã. E outra coisa, desde quando minha filha nasceu, eu não consigo uma consulta, porque fica longe, eu não tenho condições de pagar as passagens ida e volta todo o tempo para ir atrás de uma consulta. E aqui não tem nenhum, deveria ter, faz tempo. E quando a gente vai deslocar para outro lugar mais perto, diz que não faz parte da zona deles, diz que eles não atendem a gente. Então, a gente não sabe mais o que fazer. Eu não posso me consultar, porque não tem também, nem a carreta vem aqui para dentro, a carreta da mulher. E quando a gente pergunta, a gente não sabe nem que existe Viver Melhor 4. Eles pensam que, ah, mas a carreta vai dar para o Viver Melhor lá depois da barreira. Mas não tem aqui dentro nada. Parece que a gente está me esquecido, que isso aqui nunca existiu. Então, são esses os problemas dos moradores aqui do conjunto Viver Melhor 4. Além da falta de segurança, os problemas também de postos de saúde e também a situação complicada aqui durante a noite por causa da criminalidade. As demandas deles, eles já levaram aí para os órgãos, tanto da Prefeitura, quanto do Governo do Estado. E até o momento, eles aguardam uma resposta. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio Paiva, Juscelio Paiva, pelas informações. Mais uma vez, parabenizar o Juscelio, que ele é o perigoso lá de Embira e trouxe as informações aí do conjunto Viver Melhor, que as pessoas lá, os moradores, estão reclamando dessas dificuldades que eles estão enfrentando. A gente recebeu aqui uma nota da Suab, que enviou aqui para a nossa produção. E aqui eles estão dizendo o seguinte, uma equipe técnica da Suab já está no conjunto residencial Viver Melhor 4, verificando as situações citadas pelo Juscelio. Nosso repórter estava aí no conjunto. A Suab também informa que os tanques citados na denúncia não são de responsabilidade da Suab e já estavam instalados no local antes mesmo do início das obras. E sobre a informação da existência de apartamentos abandonados, desabitados, os denunciantes precisam formalizar as denúncias no protocolo na Suab, informado no endereço da unidade habitacional. Então está aí a nota enviada à nossa equipe, aqui para a produção do programa, em relação às denúncias, aos questionamentos dos moradores do conjunto habitacional Viver Melhor. Lembrando que é o 2, 3 e 4, como estava nas notas e como a Suab enviou para a gente. São 11 horas e 52 minutos. No programa da comunidade você também pode entrar em contato através do nosso WhatsApp. O telefone está aí no vídeo, 991-537-959. Envie as suas denúncias, envia as suas sugestões para o nosso programa. Denúncias como essa aí dos moradores aí do Viver Melhor. Chegam aqui todos os dias e a gente vai destacar uma equipe para aí verificar de perto essas dificuldades. Telefone aí o nosso WhatsApp, 991-537-959. Também nós temos também os nossos telefones para você participar não só das promoções, quanto também fazer denúncias. Mas agora eu vou falar da promoção de hoje, do nosso Agora Premiado. Nossa Agora Premiado aqui com o bolo da vovó Tereza. que está em destaque aqui na nossa Copa. Eita, coisa boa. Hoje o prêmio é duplo aqui, né, Ivana Cimento? Prêmio duplo aqui para você de casa, para você saborear aqui esses bolos deliciosos. A Márcia descreveu aqui um bolo. Bolo de abacaxi e outro de limão. Esse branco aqui é o de limão. E o abacaxi está aqui, ó. Bolo de abacaxi. Eita, uma delícia aqui. Agradecer aqui nossos amigos do bolo da vovó Tereza que estão nessa quinta-feira com a gente aqui, oferecendo essas delícias para você daí de casa. Prêmio duplo hoje. Hoje é prêmio duplo. Liga 3307-3951. 3307-3952. É o senhor Salustiano. Alô, o senhor Salustiano e sua equipe. Quinta-feira abençoada para todos vocês aí. Aí o senhor Salustiano aqui com a gente, aí no estúdio aqui. Alô, eu, hein? Tá aí. É só ligar e participar 3307-3951 ou 3307-3952. Essa dica maravilhosa de hoje, quinta-feira, para você participar do agora premiado. E tem outra dica, só que essa com a Márcia Lasmar. Confira. Deixa comigo, Valdo, que eu vou falar com você que tem do outro lado que está com aquele... Ela falha na cabeça ali, cabelo que está caindo, está caindo demais, já está te dando preocupação. Presta atenção só no que eu vou trazer para você agora. E Makeup Hair, o produto mais vendido para queda de cabelo, traz uma novidade para você que sofre com queda de cabelo em excesso. E Makeup Hair Queda Intensa é tudo isso aqui. Olha só. Vou te explicar a diferença. E Makeup Hair Queda Intensa é recomendado para as pessoas que apresentam queda de cabelo em excesso. E Makeup Hair Queda Intensa é uma combinação de cápsulas, shampoo, esse aqui, e loção, esse aqui, que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Makeup Hair Queda Intensa em 83% dos casos. Experimente. E Makeup Hair Queda Intensa, você vai se surpreender com os resultados. E Makeup Hair Queda Intensa é indicado para homens e mulheres. Atenção mulherada para vocês também, viu? Comprove você também. A linha Emecap Hair está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmaben. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. A linha Emecap Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Walter, é contigo. Valeu, Márcia. Valeu pela dica. Você que acompanhando o programa da comunidade nessa quinta-feira, de muita informação, muitas dicas também para você. São 12 horas agora. 12 horas, uma boa tarde a todos que estão acompanhando aqui em Manaus, no interior. Você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp. O telefone está aí no vídeo. 33531537959. Quase que embolou, mas saiu. Agora é o seguinte, prisões... Solta a polícia rapidinho aí, Ricardinho. Solta a sirene da nossa patrulha aqui do programa da comunidade. Sabe por quê? Porque prisões do industriário José Clayton, Clayton da Silva Medeiros, de 35 anos, e de Francisco das Chagas da Costa, neto de 25 anos também, envolvidos em furto qualificado de acordo com autoridades policial. A autoridade policial, eles prenderam essa dupla e a gente vai ter os detalhes. Eles cometiam aqueles roubos, né, de cortar o alarme, né, o famoso, o aparelho Chapolin. É isso? Então a gente vai conferir os detalhes aqui na tela do Agora. Com a Priscila Mello, nossa repórter. Pois é, José Clayton da Silva e Francisco das Chagas foram presos em flagrante no bairro Adrianópolis. Eles ficavam em frente de escolas particulares, esperando os pais saírem do carro para deixar os filhos no colégio e roubavam pertences de dentro dos veículos. Eles usavam um dispositivo eletrônico que, quando as vítimas iam travar seus carros, eles acionavam o aparelho que impedia que o veículo travasse. Com eles foram apreendidos bolsas, joias, óculos e perfumes, e a maioria das coisas eram de marca. Uma das bolsas roubadas foi avaliada com preço de 12 mil reais. Eles já estavam agindo há pelo menos dois meses, e as investigações iniciaram depois que as vítimas fizeram um boletim de ocorrência. Quem foi uma das vítimas e quiser pegar seus pertences de volta, deve ir ao 16º DIP e apresentar o boletim de ocorrência junto com a nota fiscal do objeto. Eles já respondiam por outros crimes e agora vão responder por furto qualificado. Priscila Mello para o programa Agora. Obrigado, Priscila. Obrigado pelas informações. Ó, e tá aí na tela aqui, olha, a quantidade de objetos que a dupla roubava, roubaram, né? Olha só aqui na mesa da delegacia, a quantidade de objetos. Óculos, celulares, olha ali, cartões de crédito, carteira de habilitação, uma quantidade, até um binóculo ali, ó, perfumes, tudo isso em posse desse bando, dessa dupla aí que estavam roubando, e eles aplicavam esse aparelho para cortar ali o alarme. Na hora que a pessoa para, você geralmente, quem tem carro que tem com alarme, que vai travar ali as portas, o vidro elétrico e tudo mais, você dá aquele clique, né? E nem olha para trás e nem tem a curiosidade de saber se realmente trancou a porta. E esses caras aí ficavam próximos aos carros, acionavam o outro aparelho que eles tinham em mão e aí cortava esse alarme, né? E o carro não travava e, em seguida, eles deixavam o proprietário ir embora, voltavam lá no carro e roubavam tudo o que estava lá dentro. E a gente fica aí alertando as pessoas que têm carro que acionam o alarme de longe, né? Às vezes a pessoa sai muito longe de perto do veículo e aciona e não tem essa preocupação de voltar lá para saber se realmente ele está travado. E o que acontece é isso, vai um outro lá, já mais esperto, mais antenado, abre o carro ou leva o carro ou rouba tudo o que tem lá dentro. Se você deixou bolsa, celular, enfim, eles levam tudo isso embora. E agora essa dupla aí foi presa e aí mais essa quadrilha que fazia esse golpe está aí fora das ruas. Por enquanto, estamos livres desses aí. Então fica a dica para você daí de casa. 12 horas e 3 minutos, 12 horas e 3 minutos, uma boa tarde. Boa tarde, boa tarde, sabe para quem também? Para Parintins, Parintins que está nos aguardando e tem informação. Olha, Márcia, logo cedo a gente deu uma brincada aqui com esse mistério. Cadê a musiquinha aí, Cris? É o Ricardo, né? Olha a música aí do... Como é que é, Márcia? Arquivos X. O segredo está lá fora e tem segredo na ilha Tupinabarana. Além dos segredos que já existem no período do festival, o segredo corre ali pelas redondezas da cidade. E o nosso amigo Tadeu de Souza encontrou uma pegada misteriosa. Vamos lá para Parintins. Alô, amigos do programa da comunidade. Olha, o nosso assunto hoje, ele é meio, digamos assim, folclórico. Mas é uma informação que está movimentando a gleba de Vila Amazônia. Este cidadão, o seu Raimundo Lima, afirma que apareceu na estrada várias pegadas de possivelmente um animal, algum ser da floresta. Na tela do agora. Moradores da gleba de Vila Amazônia, distante 30 minutos de barco da sede do município, estão assustados com enormes pegadas que foram encontradas na estrada que dá acesso às localidades. As pegadas começaram a aparecer no último final de semana. O agricultor Raimundo Lima gravou este vídeo para um cinegrafista amador que foi postado na página do jornal Gazeta de Parintins. Vejam o que ele conta. E eu tenho uns cachorros e com certeza com o latir do cachorro o animal se espantou e voltou correndo. E nós só vimos o rastro. O meu sobrinho foi o primeiro a ver. O nome dele é Francisco, chamado Chicão. E foi avisar a gente lá em casa que tinha visto um rastro estranho, que não era de uma criatura, de uma pessoa, porque era muito grande o rastro. E a gente veio ver, foi medir assim a palma, deu 40 centímetros de comprimento, com 20 centímetros de ponta do pé. E a gente tem com isso uma mente que seja um jirupari ou um macaco, daqui a um macaco grande, que dá na mata, né? E ele sumiu aqui nessa cabeceira. Aqui ele sumiu, aqui ninguém viu o macho. Eu penso assim, nós pensamos assim, que ele está ou com fome procurando alimento ou com sede. Seu Raimundo acha que as queimadas podem ter feito com que esse suposto animal se aproximasse das residências. E você, Walter, e você, minha querida Márcia, o que você acha? Você acha que pode ser o Juma do Garantido, uma pinguari, algum cerdo caprichoso que está passeando lá pela estrada de Vila Amazônia? Meu diretor, Ivan Nascimento, o que você acha? Você já viu um Juma? Pois é, é isso aí, faz parte aqui do folclore, mas também tem, pode ter algum fundo de verdade nessa informação. A verdade é que os moradores estão apavorados. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa agora. Acho que é história de pescador. Olha aqui, ó. O que é? O que tem? O que é que tem? 44, que significa o seguinte, ele falou que tem dois palmos. Eu acho que um palmo tem 10 centímetros. Dois palmos e quatro dedos, mais ou menos. 40 centímetros, um pouco mais de 40 centímetros a pegada. É. Ou seja... Você conhece a história do Juma, né? Não. Já me falou do Juma? Olha isso. Esse é uma pinguari. É o bicho que tem um olho só e tem a boca na barriga. Olha, é uma boca enorme. Tem a foto do Juma? Sabe comida, viu? É a boca do estômago dele que está para fora. É mais ou menos assim, olha. Deixa eu ver quem parece com o Juma aqui, que eu já vi no interior. Melhor não comparar ninguém, não. Me deixa para lá, senhor. Não, esse aí não é o Juma, não. Esse é o Nyonio. Ei, menino, não fala assim. Eu não sei, eu acho que isso é história. O Ivan acha que é história também. O Juma é um ser da floresta. Ele é de baixa estatura, bem grosso, bem forte, um cara forte. Mas, pelas histórias que eu já andei ouvindo no interior, o Juma não faz mal a ninguém. Pelo contrário, ele é tido como um herói. Porque ele já tem histórias de que ele já salvou pessoas que estavam perdidas na floresta e que essas pessoas estariam prestes a serem atacadas por onça. O Juma apareceu e salvou essas pessoas. Porque ele anda com um bastão, um pedaço de madeira na mão, como se fosse um homem das cavernas. Mas ele é baixo, bem forte e tem um pé grande. O Juma. Só se sabe dizer que o mistério... A Ingrid Formoso disse que é o bicho folharal, né? E a gente está acompanhando aqui as imagens, o cara contando a história. O Juma é muito acostumado, né? É o Asca. Ele tomou, ele está dizendo que tomou... O diretor está dizendo que ele tomou um chá alucinógeno, o Asca. Eu acredito. Eu vou falar para o pessoal de Parintins aí, putadeu, que eu acredito. Não acredita. Acredito. Existe sim. Aqui nessa floresta imensa de proporções continentais, existe sim seres misteriosos. Eu acredito em vida em outros planetas, acredito. Acho que a gente, o ser humano, ele é muito egoísta, achando que o pai está morando sozinha nesse mundo todo, meu Deus, aí nesse universo todo infinito. Mas acho que aqui não é conhecido, não sei. Queria falar para o Tadeu o seguinte, viu, Tadeu? Ô, Tadeu de Souza, ô, meu povo aí de Parintins. Estamos chegando aí próximo ao Festival de Parintins, né? Festival dos Bombais. Esse ser aí já quer se antecipar e comprar aí um camarote VIP para assistir o festival. Eu acho que se ele aparecer, ele fica com tudo, porque sai todo mundo correndo, ninguém fica lá no Bombódromo e aí ele pode se estabonar lá no Bombódromo e aproveitar bastante ali o Festival Folclórico de Parintins. Ou então é tanto ser que ninguém vai mais estranhar, né? Ninguém vai mais estranhar, de tanta estranheza. Ninguém mais acha diferente. Vamos lá, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Por falar em Parintins, já a gente vai chamar passagem, não, diretor? Doze horas e dez minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Ok, por falar em Parintins, a gente vai chamar o boi daqui de Manaus, porque tu que foi lá ontem, como é que foi essa história? É, ontem foi apresentado os três bois daqui de Manaus, o Brilhante, o Corre Campo, olha o sonzinho aí, o Corre Campo e o Garanhão, o Garanhão que é lá da Cidade Alto, que é do Campos. Ontem foram apresentados aí a nova identidade visual dos bois, né? De uma maneira para atrair mais o olhar do público e, claro, sempre mantendo a tradição e agora com o novo visual aí dos bois, a gente vai conferir. Ah, eu quero ver. Vamos lá, vamos botar. Você que tem do outro lado, não acompanha a junta aqui na tela, na tela. E é atrair ainda mais o público dos bois bombais aqui na capital. Por isso, todo o visual foi reformulado. Muito importante essa união dos bombais de Manaus, né, em prol do Festival de Manaus. Então, a nossa empresa ficou muito honrada em recebê-los e fazer parte desse novo projeto. Vai atrair bons benefícios, né, para o boi, não só para o Brilhante, como para o Corre Campo, o Garanhão. Isso é uma coisa, uma parceria muito boa, na qual os bois estavam precisando. No palco, os modelos das novas camisas foram apresentadas. A do boi garanhão, por exemplo, tem a cor tradicional verde predominante, um símbolo da preservação ao meio ambiente. A B foi a que nos recebeu, abriu as portas, fez uma avaliação da perspectiva do comércio no mercado local. E assim, começou um trabalho antes mesmo da gente até assinar contrato. Ela já começou a trabalhar. Então, estamos felizes, estamos muito contentes e esperamos que os frutos que vêm a partir de agora sejam muitos e vigorosos, né. Todos os presidentes das agremiações aprovaram as mudanças. Corre Campo, que ao longo desses 74 anos, sempre foi o primeiro em mostrar as novidades. E isso nada mais é do que mais uma novidade juntamente com os pós-irmãos. As apresentações dos bois Brilhante, Corre Campo e Garanhão se apresentam no 60º Festival Folclórico do Amazonas, em julho, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, Zona Sul de Manaus. Muito show! É boi lá em Parintis, é boi aqui em Manaus. A gente não pode deixar passar batido toda essa... É, deixar passar batido essa importância toda do nosso boi, né. Vamos ali? Vem, Ciazinha, vem, Ciazinha. Vem, vem, Ciazinha. Eu tô indo, eu tô indo. Boi, boi, boi. Vamos, meu boi. Deixa eu mandar um beijo, 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 beijo. Marina! Você está aí assistindo o programa, olha o que a Tia Márcia tem aqui, olha. Olha, é o bolo Hulk que a Marina gosta. Tá lá na Vovó Nelma, né, na Bisa. Olha aqui, olha. Esse aqui é o bolo Hulk, o bolo predileto da Marina, né. Vôzinho tá aqui, viu, Marina? Vôzinho tá aqui trabalhando duro aqui, viu? Gritando aqui no nosso ouvido, vôzinho. Marina, um grande beijo pra você que tá acompanhando o programa aí na Tia Nelma, na Bisa Nelma, né. E um beijo também pra Estézinha, que é a filha do meu querido, o Max Teixeira, que é cunhado do Ivan Nascimento. Vou mandar um beijo, peixinho, coração explode pra todo mundo aqui no Rui. Se vira, Rui, pra enquadrar. Eu saio daqui. Beijo, peixinho, coração explode pra Marina e pra Estézinha. E a Marina não mandou a foto do bolo, porque ela tá na casa da Bisa. E o bolo tá lá na casa do vôzinho e da vôzinha Patrícia. 12 e 13, vamos lá. E você vai ligar e participar do nosso agora premiado hoje. Escorreu o meu dedo ali no recheio. Foi sem querer. Prêmio duplo, é só ligar, 3307-39-51 ou 3307-39-52. A gente vai pra um rápido intervalo. E eu vou segurar a Márcia aqui, pra que ela nem babe, nem come o bolo. Daqui a pouco a gente volta. Me solta! Me larga! Me larga! Tchau.